Eu quis amar, mas tive medo Eu quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o seu coração Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa me aberta Abre todas as portas do coração Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê Eu sempre tive uma certeza Que só me deu desilusão É que o amor é uma tristeza Abre todas as portas do seu coração Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê 進 decimal Água, batata, 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 batata Atu na água de bebê, nossa Amém. Amém.